Eu não sou obrigada, meu bem, sofra Dessa vez não vou deixar rolar Tô cansada desse seu papi De querer me dominar, você não manda em mim Se quiser alguém pra te obedecer Compre um cachorro pra você domar Que eu não sou nenhum brinquedo pra você usar Eu vou fazer você sofrer Você vai ter que aprender na dor Que mulher merece amor Eu vou sair, vou barriar Eu vou fazer você pagar com a dor Pra aprender a dar valor Aguenta aí Eu na forra com as amigas E você querendo me ver Eu tomando Grey Goose Me lixando pra você Vou seguir a minha vida Você não me prende mais Tô nem aí pra nada Tô solteira na balada Dessa vez não vou deixar rolar Tô cansada desse seu papi De querer me dominar Você não manda em mim Se quiser alguém pra te obedecer Compre um cachorro pra você domar Que eu não sou nenhum brinquedo pra você usar Eu vou fazer você sofrer Você vai ter que aprender na dor Que mulher merece amor Eu vou sair, vou farriar Eu vou fazer você pagar com a dor Que mulher merece amor Aguenta aí Eu na forra com as amigas E você querendo me ver Eu tomando Grey Goose Me lixando pra você Vou seguir a minha vida Você não me prende mais Você não me prende mais Tô nem aí pra nada Tô solteira na balada Aguenta aí Eu na forra com as amigas E você querendo me ver Eu tomando Grey Goose Me lixando pra você Vou seguir a minha vida Você não me prende mais Tô nem aí pra nada Tô solteira na balada